Música Música Vai ser gostoso ali na minha cama Vai ser gostoso ali na minha cama Música 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 Passa, passa, uva, passa, passa Óleo, passa, gelo, creme, gel Quem não passa, passa creme lá na lua Vota a fé que eu tô nua Passa lá em casa Passa lá em casa Porque vai ser gostoso ali na minha cama Vai ser gostoso ali na minha cama Você pode trazer Pode trazer Você pode trazer Porque pode trazer Você pode trazer Pode trazer Você pode trazer Pode trazer Você pode trazer Pode trazer Você pode Você pode Pode trazer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho